Olha o gol, olha, olha o gol Olha o gol de cabeça Olha o gol É o Azul no ataque Olha o gol Pra fora Esse escanteiro de mão Não, dessa vez eu acho que é tiro de meta não Narrador Chate É esse escanteiro vai chutar Olha o gol Olha o gol Agarrou a bola nas pernas do outro O que você está jogando? Eu agora estou vendo o que você viu. Eles estão jogando a bola. O que você está jogando a bola? Valeu! Ela está vindo agora. Levanta aqui, senta no meu quarto. Nossa senhora! Você está com seu namorado? Calma! 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 O que ele parou de jogar? Porque a bola caiu fora. O que você está vendo? Olha o goleiro lá! Olha a briga lá, gente! Na mão! O que ele parou de jogar? Tá com o dinheiro! O que ele parou de jogar? O que ele parou de jogar? O que ele parou? Eita, cara, pra quê? Não vai nem nem lá na rua, olha. Não vai nem nem lá na rua, olha. Eita, cara, pra quê? Não, a um, pra quê? Não, a um, pra quê? Não, a um, pra quê? Ei, cabelo! Cadê? Cadê o Chicão? Ih! Ingenitado demais! Cadê? Chicão tá aí perdido aí, ó. Cadê? Cadê o Chicão? Cadê o Chicão? Posco descansar? Cadê? Cadê o Chicão? 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 Olha lá, ele chutou a bola lá agora. Cadê? Olha lá, ali, tá ali. Cadê o Chicão? Cadê o Chicão? Cadê o Chicão? Ah, meu Deus do céu. Olha ali, olha ali, olha ali, olha lá na ponta ali, tá vendo? Ela tá andando. E mãe, o que eu faço com esse copo? Ah, mente, Fabiá, que é isso? Ih, tomou um escorregão. Quem que é ele? Quem que é ele? É o do... É o da... Da Cláudia. Você viu ele escorregar ali, ó. Meu Deus. Tá aguentando, aguentando. Da Cláudia. É ele. É eleas, não é? Das устрой louco do trabalhador. Caos fixos! Tá aguentando! Tá aguentando! Isso é, você do isso. Ah, tá aguentando! Ó, acho que foi a vírgular ali, ó. É a fSSIistäço! Tá aguentando que está salvando. Tá aguentando. O que é isso? Não tem ninguém no gol O que é esse carro? Ah, a menina é ali! Ele é lindo, não enche o saco não, procure Não escuta não, querido Agora ele está concentrado, daqui você conhece Ele não come, é esse carro Nossa Pelada da nada Pelada mesmo Não pode chamando Ele tem que ver a bola lá Chicão, está te chamando aqui Estou torcendo para você aqui Não senhorita Vai ficar na minha frente, massa para lá um pouquinho Cola na Fabiana aí Então fica no meio Fica no meu também Fica aí, senta aí Atrapalhar meu golzinho aí Entra aí Vai, vai, senta, senta Tá bom, vai me atrapalhar Não, tá bom aí, tá bom Tá atrapalhante? Fala a boca, menina Não Por quê? Gol, gol E perdeu uma colossa ali, gente Ah, rapaz Aplausos 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 Mãe Aplausos Mãe 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 Abre a cor pra esses meninos aí, ó. Chega na bola, ó. Vai, ó. Você tá de melhora, vai, querida. Ele cruzou a pena, porra. Vai, ó. Vai, ó. Vai, ó. Vai, ó. Vem, vem. Cadê ela, porra? Vem, vem. Ele tava até jogando sentado. Toda hora ele cai. Aí tá ali mesmo. Tá ali no cantinho. Tá na dele ali. É o menor que eu tive. Você contou pra ela que você namora o Chico? Você contou pra ela? Olha aí, olha aí. Você sabe quem que é ele? Você sabe quem que é o Chico? Sua filha. Você sabia? Vai, ó. Vai, ó. Vai, ó. Vai, ó. Vai, ó. E pulou. Aqui e pulou. Virou. Nossa senhora. Sai da frente não. Nossa senhora, gente. Ah, perdeu um gol. Nossa senhora! Fiz de maria! Quanto tá o jogo? Gabriela! 5-3 eu acho. Quem deu com 5? Acho que é o time das meninas, não sei. Não pode ficar na frente que ela tá filmando. Quem deu com 5? Os meninos. Tudo que tá de camisa branca. Branca? Só branca? Sim. Tá. Tudo que tá de camisa branca. Só apertando aí. Tem que ser do chão a bola. Tem que ser do chão a bola. Tem que ser do chão. Não sei se vai ser do chão. Sai, sai. Quieta aí. Manda a bola aí, gente. Cadê a brusinha? Não trouxe nada? Não trouxe brusa, não? Eu trouxe. Gente, aquele menino cai atrás. O que você tá vendo aí? O chicão. Olha aí. Ô raça. Eu tinha jantado. Vai ver se a bola tá lá no meu carro. Eu tinha jantado ela. Mas agora a gente arrumando lá, eu não vi a bola lá não. Eu tinha posto as duas bolas. E aí, gente. A gente tá com ela. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. O que é a cabelo? Vai, vai, vai. Gol. Vai, vai, vai. Então senta, ela não fica na frente não. Se for procurar a bola, você vê. Não escuta, não é? O que é que é isso? Você é branco de família? Ô mãe. Ô mãe. Isso aí eu molho pra ele. Vai! Tá muito ruim, hein? Nossa! Nossa! Isso é velha dele! Aquela ação aí, ó. Pega, tira! Pega! Não! Não, aqui não pode ver não. Só depois de passar na televisão. Chega! Chega! Pega! Pega! E vamos lá. Pega! Vamos lá! Vê! 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 A gente tá dormindo aí, ó. Então vai, vai lá perto de ti. Pode ir. Pode ir. Vai aí, ó. Vai lá pra te dar um pouquinho de água. Vai lá pra te dar um pouquinho de água. Cira a bola não, cira a bola não. Cira a bola não, cira a bola não. É muito ruim. Cira a bola não. Cira a bola não. Cira a bola não. Vai, Zé. Vai, Zé. Vai, Zé. Tem quatro, porra. Com ele. Com ele. Com ele. Com ele. Com ele. Tem quatro, porra. Ô, gente, ninguém marca aí, hein? Ô, Chicão, tá uma vergonha isso aí, ó. É, ó. É, ó. É, ó. Só um só, porra. Ó, mas... Quatro marcou ele aqui atrás, ó. Só um só. Ó, tô querendo defender a classe aí, mas tá ruim, hein? Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai, vai! Ei, Edu! Ei, ei, ô! Que banca! Passa a bola, pô! O cara pinta no Jô! Passa a bola, passa a bola! Vai, vai, vai! Passa a bola! Passa a bola! Passa a bola com o Jô! Passa a bola com o Jô! Vai, vai! Passa a bola com o Jô! Passa a bola com o Jô! Passa a bola com o Jô! Fernanda, para de coisar que não vai dar mais! Não vai sair! É, pode parar! Tira a fita que eu vou lá! Traga no também, não tem que soltar! Puxa! E solta! Por que você fez isso? Ela tá rodando, tá ligada Tá filmando, inclusive Por isso que não sai a fita Você precisa